Oi meus amores, muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marcela. E pra você que já me conhece, muito obrigada por estarem aqui comigo todo esse tempo acompanhando meu conteúdo, espero que vocês estejam gostando. Por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, faça uma conta do YouTube, você que não tem, é tão facinho, qualquer e-mail lá serve. Então dá like nos meus vídeos, comenta o que você tá achando, me dá todo o seu feedback, porque como vocês sabem, essa interação é muito importante pra mim. E eu conto com a ajuda de vocês pra me ajudarem a subir esse canal, pra que eu possa trazer muita informação e conteúdo legal pra todos vocês. Hoje, como vocês podem ver, o assunto, que é o assunto mais pedido de todos, blazer! Gente, eu fiz um especial dos meus essenciais que eu vou colocar aqui em cima, e eu disse que eu ia gravar um vídeo só de blazers, e cá estou eu. Hoje nós vamos falar sobre os meus blazers favoritos do meu armário, e eu vou explicar certinho pra vocês, marca por marca, como comprar um blazer, como ver se ele é de qualidade ou se ele não é de qualidade, quais são os modelos que eu mais uso e que eu mais gosto, quais são aqueles que a gente pode investir, que vai ter aí uma vida útil legal. Então, se você quer saber tudo sobre blazers, continue me acompanhando e fique de olho e ligadinho nesse vídeo, que tá maravilhoso! Gente, antes de começar esse vídeo, eu quero dar uma dica maravilhosa, porque eu estava louca pra usar essa calça, e ela tá muito larga. Eu apenas peguei um barbante, como chama barbante? Isso é... Cadarço! Eu apenas peguei um cadarço, passei aqui nas três, nas três tiras aqui atrás, dei o vinho, passei um pra esse lado, um pra esse outro lado, Puxei aqui, ó, ajustei como que eu quero na cintura, e dei o nozinho. Pronto. Temos a calça apertada do jeito que a gente quer. Assim, né, se todo mundo desse dicas, imagina o quanto que não ia facilitar a nossa vida. Eu mesma, eu tava doida pra jogar essa calça fora, porque tá muito grande, e agora que eu aprendi isso, vou usá-la muito mais. Hoje o nosso assunto é blazers, que vocês me pediram, má, fala seus blazers, má, como usa blazer. Então eu trouxe os meus seis blazers favoritos, eu tenho mais ainda em casa, e eu acho que isso vai esclarecer muitas dúvidas de vocês, vai deixar vocês aí mais sabidos do assunto blazer, porque você tem que ter um blazer na sua guarda-roupa. Ou não? Vários. Os blazers são coringas no nosso guarda-roupa. Por quê? Você pode usar até na ocasião mais casual, né, alguma coisa que você tenha no dia-a-dia, alguma coisa que você não quiser estar lá mais arrumada, até numa ocasião bem sofisticada, que pede uma coisa mais luxuosa, que você esteja mais fina, mais elegante. Então ele é muito versátil. Eu posso falar por mim que, gente, qualquer coisa que eu faço, se eu puder ir com blazer, eu vou. Você joga um blazer e capricha nos seus acessórios, você com certeza vai estar pronta pra qualquer que seja ocasião. Eu separei os meus blazers, eu vou mostrar cada um deles e eu quero que vocês entendam que cada um deles tem um propósito e suas diferenças e a gente vai entendendo, vai conversando e qualquer dúvida que vocês tiverem é só comentar aqui embaixo que eu vou responder em cinco minutos, porque eu tô sempre com o celular. O meu primeiro blazer favorito é esse aqui, da Zara, de veludo. Talvez ele apareça com pelinhos aí, porque, gente, eu tentei limpar, mas na câmera sai tudo. Ele é muito bonito, o corte dele é maravilhoso. Eu amo os blazers que tem essa ombreira, fica muito mais luxuoso e estrutural. Como vocês sabem, a palavra da minha vida é estrutural, porque tudo que te dá estrutura te deixa mais luxuosa. Ele é da Zara, ele é da área masculina. Isso aqui de cetim, contrastando com o veludo, gente, é coisa que vocês têm que aprender. Em look que você tiver de uma cor só, né, que é aquele look monocromático, vocês têm que entender que mistura de tecidos e texturas é muito bem-vindo, vai deixar o seu look mais luxuoso. Então, como esse blazer, por ser preto, não fica tão básico? Porque ele tem a mistura das texturas e mistura dos tecidos, que deixa uma pegada muito diferente, muito luxuosa, que, assim, não tem como a pessoa não olhar por aí e falar, meu Deus, essa moça tá muito bem vestida, olha que elegância, é a diferença. Não vou falar que não gosto de usar vestidinho de piriguete, agarradinho, eu amo. Isso é que eu sempre gosto de jogar uma coisa pra quebrar. É aquilo de proporção, né, a gente nunca vai estar toda esmilinguida, ou toda folgadinha, ou toda feminina, ou toda masculina, tudo no equilíbrio. Então, eu uso muito desse blazer pra sair à noite, eu amo, acho que fica chique... Eu amo, acho que fica chiquérrimo, ele não tem a cintura marcada, ele tem só um botão, ele é muito lindo, e eu acho que ele foi uns 100 pounds, mais ou menos. Não sei quanto que é na Zara no Brasil, mas isso eu investiria. Esse aqui, ele é bem básico, ele é bem bonito, ele é mais pra inverno, né, não tem como você usar em temperaturas medianas no Brasil esse aqui, porque ele é bem quente, mas sim, você vai usar, tô te falando, pode investir seu dinheiro, porque você vai usar muito. Olhem esse blazer no corpo, olha como ele fica a coisa mais linda e estruturado. Ele tem uma pegada muito chique, ele é, né, como eu disse, mais pro inverno, pela questão do veludo, veludo não é um tecido do verão, não usem por favor veludo no verão, é uma coisa que é bem anticlasse, e assim, ninguém fala que ele é da Zara, porque as pessoas acham, tem na cabeça de falar que a Zara é uma marca inferior, mas não, 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 a Zara tem excelentes produtos, inclusive a jaqueta de couro que eu já falei pra vocês, e agora o blazer, olha o caimento dessa peça, é muito boa, ela é muito bonita, muito elegante, vale muito a pena você investir, então vão lá na Zara e dá uma procurada, vira e mexe com o blazer em promoção, depois você ia correndo, porque vale a pena, vale muito a pena. O segundo blazer que eu vou indicar pra vocês é, assim, pras que mais gostam de moda, isso, claro, não é um básico pra você ter um guarda-roupa, mas é uma peça que vai te agregar bastante, que vai mudar totalmente o seu look, totalmente o astral do seu look, que é o blazer pink. Gente, eu amo esse blazer, e eu sei que vocês estão se questionando, meu Deus, a Marcela tem um blazer pink? Tenho e uso muito, eu também achei que não ia usar nada. Inclusive, a minha amiga me deu ele porque ela nunca tinha usado, estava de etiqueta, ela falou, não vou usar esse blazer nunca. Desde que ela me deu, eu usei demais. Ele é muito bonito, eu amo a estrutura dele, por mais que ele seja mais feminino, ele é bem mais acenturadinho do que os outros, mas ele tem essa pegada mais girly, né? E um dia que, então, eu acordo mais menininha, eu adoro me vestir de rosa, eu acho que é pra aquele dia que você tá bem humorada, tá doida pra ser extravagante. Ele é bem bonito, a costura dele é lindo, o tecido dele é lindo, e isso é uma prova, pra vocês verem o que eu tanto falo, que não depende muito da marca, depende sim da fabricação. Então, estudem sobre tecidos, gente, estudem sobre tecidos, sobre diferentes composições, de costura, tem tanta informação legal, que assim, você não vai ficar presa às marcas caras, porque você vai saber como comprar produtos de qualidade, mesmo sendo mais baratos, porque você vai saber que mais importa a fabricação, e não o nome da marca. Então, esse blazer é meu xodó, eu amo ele, eu amo, eu tenho certeza que quando você usar, só vai dar você no lugar. Vocês podem ver, esse aqui, ele é muito mais feminino, ele é muito menorzinho, né, a manga dos outros, ela é bem mais extensa, mas ele tem o luxo dele, que como eu disse, é a minha única peça girly entre os meus blazers. Eu gosto de ter uma coisinha mais feminina, pra um dia que eu seja mais vaidosa e queira parecer bem garota. Então, eu amo ele por essa pegada, e o neon dele deixa ele muito estiloso. Se fosse um tom pastel, acho que eu não ia gostar tanto. Mas o neon dele, você aparece, foi o que eu te falei, o típico blazer pra você usar o dia que você quer aparecer. Então, as cores, elas servem pra isso. Não é pra você sair usando cor todo dia, se você não gosta muito. Mas tenta ver quais são as cores que você gosta, tenta ver quais são as cores que dão pra encaixar no seu estilo, no seu armário e no seu humor. E tenta abrir sua cabeça e testar coisas novas que vocês vão ver, que vocês não vão se arrepender, tenho certeza. O terceiro blazer que eu vou indicar pra vocês, é esse branco maravilhoso, que você tem que ter no seu guarda-roupa. Tanto branco, tanto preto, pra mim são os dois básicos que são essenciais. Ele é de um corte, assim, maravilhoso. Você vê de longe que a peça é elegante, que a peça é mais cara, né? Os botões deles são muito lindos. Ó, que coisa mais linda. O corte do bolso, o corte da pala, ele é muito bonito. É super estruturado a ombreira dele. A cintura não era tão marcada. O que eu fiz com ele? Eu amei ele, mas no meu número eu não gostei muito. Então, eu comprei no 40. Isso é uma dica muito boa pra vocês que querem investir num blazer que vai durar. Compre em números maiores. Porque em números maiores, você vai ter uma vida útil maior, porque você vai usar ele por muitos anos, saber se um dia você muda de numeração ou não. E segundo, que fica muito mais elegante, ele ser maior, ele ser mais grandão, do que ser aquela coisa agarradinha. Então, eu indicaria muito vocês comprarem e investirem no blazer branco. É uma pegada totalmente diferente do preto. É uma coisa mais casual, uma coisa mais dia, uma coisa mais diferente. Você vai ficar muito estilosa com ele. E essa marca é da Lili Sarte. Ele foi bem caro. Na época eu modelava pra ela, ela fez uma promoção lá pra mim. Mas eu acho que eu paguei uns 600 reais. 70% de desconto. Mas assim, vale a pena, porque vai valer a vida inteira. E se eu não me engano, eles ainda fazem dois sales por ano. Com assim, 80, 70%. Então, vale a pena vocês pesquisarem e investirem nessa peça que é tão maravilhosa, que eu amo tanto, que é o blazer. Ai, gente, eu amo muito esse blazer. Muito, muito, muito. Olha como ele é lindo. Olha o caimento dessa peça. O que eu disse que dá pra ver a diferença, né? Entre a fabricação boa e a fabricação não tão boa. O meu blazer anterior, o rosa, ele não é tão luxuoso igual esse, né? Pela marca, pelo algodão, pelo tecido, por tudo. E sem falar dos detalhes, que são muito bonitos, que são muito chiques. Aquele botão do meu anterior, eu não gosto muito dele, isso tudo é pra trocar. Dá pra ver sim, que é uma peça de menos qualidade. E esse aqui, você vê de longe, que é uma peça muito boa. Realmente, a marca é excelente. E esse branco vai com tudo. Eu amo fazer lookinho, como vocês sabem, monocromático. Toda de branco. Fica um luxo só. E a cara do verão. Meu quarto blazer favorito é esse aqui. Gente, ele não é maravilhoso? Ele é estampado. É meu único blazer estampado. Ele tem o nome das principais cidades do mundo escritos em colorido. Eu achei ele muito bonito, muito chique. Ele é da A Brand, que é uma marca da Animale. É brasileiro também. Ele também foi muito, muito caro. Acho que foi neutral lá. Mas eu também ganhei num trabalho. Ele você vê também de longe, que é de uma marca boa, que o tecido é bom. Por quê? Novamente, ó. Vocês estão anotando, né? As diquinhas pra ver se um blazer parece luxuoso. De novo, não marca a cintura. Botões revestidos bonitos. A ombreira dele é bem forte. A estrutura das costuras e do tecido são bem bonitas. Esses são os pontos que você tem que mais observar. Com esse, não é um necessário no seu guarda-roupa, mas se você tiver, eu vou te falar, você vai usar muito de maneiras que você nem imagina. Você pode sair do dia pra noite, de salto, de tênis. É super versátil e vale muito a pena o investimento nesse blazer que ele é mais diferente, mais colorido. Tem vários estampados bonitos que vocês verem na internet e eu realmente confio nessa marca. Eu tenho ele há um tempo e ele tá impecável. Olha como a estampa fica linda e como ela dá luz a você, né? Como eu sempre falo que a gente tem que ter luz nos nossos looks, essas cores aqui fazem total diferença. tira daquilo que fica meio entediante, meio boring, aquele negócio todo preto. E dá uma diferença, uma elegância diferente também que você vê que é uma roupa melhor, que é uma roupa mais estilosa porque pouca gente, né, consegue ser estilosa o suficiente pra usar uma coisa de couro ou uma coisa estampada. Então ele, por mais que ele seja de tamanho pequeno, né, as mangas são curtas, eu gosto muito disso de ele não ser acenturado e de ele também ser mais compridinho. Eu acho que vale muito a pena ter os blazers mais compridos. Você vai usar muito mais do que os curtos, né, por aquela questão de a gente dar proporção pro look, né. Então esses blazers maiores você vai poder usar com coisas menores embaixo ou com blusinhas menores. Então ele vale super a pena, ele é muito bonito, então um blazer estampado super vai vendo seu guarda-roupa. Agora o quarto e meu preferido de todos, que é o que eu mais uso, mais masculino que eu tenho, ele com certeza é o mais estiloso. Eu até estraguei ele aqui porque uma bolsa minha ficou pegando, mas assim que acabar essa quarentena eu já vou lá resolver. e ele é muito bonito. Esse é a marca mais cara de todos, ele é da The Couples. Ele foi muito caro, é do Felipe, mas ele falou que foi bem caro, bem caro mesmo, mas eu não tenho noção de quanto é pra falar pra vocês, eu não gosto de falar besteira. Ele é muito bonito, a estrutura dele é absurda, o corte dele é lindo, o ombro, fica aquele ombro bem caído, que eu acho super elegante. Eu uso ele em tudo, em tudo. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver que eu uso ele em todas as ocasiões possíveis, desde o ambiente mais luxuoso até o ambiente mais comum, com saltão, coloca com bota, coloca... Gente, você usa com tudo. Esse com certeza é o mais básico e essencial de todos que eu mostrei, que você precisa ter. Se você não tá aí com dinheiro pra investir muito, investe apenas nesse, porque esse você vai usar muito e ninguém nunca vai cansar de te ver, porque realmente você tem tantas maneiras de usar o blazer que não fica cansativo. Pelo contrário, você fica sempre mais estilosa, mais clássica, mais estruturada e fica com aquela cara de assim, de chique. Não adianta, você vai ficar muito chique. Então esse blazer eu realmente indico pra vocês, vocês precisam ter um preto básico. Se vocês também não quiserem gastar, uma partida muito boa é em brechó. Vai lá na seção masculina, dá uma olhada, vê quais são as marcas melhores, porque no brechó você vai pagar muito menos e investe. Que eu tô te falando, você vai usar muito esse blazer que é um coringa, deve ser a peça que eu mais uso e que mais amo do meu guarda-roupa. Agora, o meu favorito. Gente, olha como é a coisa mais linda. Por isso que eu falo, vão em seções masculinas, pelo amor de Deus. Ele é muito mais bonito, muito mais estiloso. Parece aquela peça que só você tem, que é super fashion, por mais que seja uma peça básica. olha esse blazer. Eu amo isso, de ele ser bem grandão, bem oversized. Ele tem uma proposta totalmente diferente dos anteriores, que são mais glaçudos, mais femininos. Esse aqui, ele é realmente masculino. Eu amo. Pra mim, se eu pudesse indicar um só, indicaria esse. Você pode sim usar com tudo, com jeans, com afaiataria, com shortinhos, com sainha, com vestido. qualquer coisa cai bem nele. E ele é muito sofisticado, vai te deixar com aquela cara de muito estilosa e vai fazer com que você seja a fashionista. Porque não tem uma vez que eu não usei ele, todo mundo não fica me perguntando de onde é, como que ele é. E assim, né? Sem dizer que quando ele é maior, ele te deixa por mais acessórios. Pode pôr cintão, você pode pôr bolsona, você pode colocar um brincão. Vai ficar a coisa mais linda do mundo. Agora o último, mas não menos importante, que é o blazer marrom, na qual eu sou apaixonada. Eu acho ele muito estiloso. Ele fica com uma pegada totalmente diferente. Pra tons pastéis, que agora estão super em alta, é muito legal usar. Você fica a coisa mais linda usar um rosezinho, um clarinho, e jogar esse marrom por cima. Ele é muito bonito. Ele tem muita diferença entre os outros, porque primeiro que ele tem esse botão forrado de tecido, ele tem dois botões, né? Deixa uma coisa mais luxuosa, porque quanto mais coisas você tem na peça, bonitas, mais vai dar uma erguida. Não é acenturado também. Ele é número 38, não é tão grande quanto o outro, mas ele é bem grandão. Ele é o meu mais masculino que eu tenho. Isso é bem, bem, bem masculino. E eu amo esses blazers, que eles são mais compridos. Porque quando você tá, assim, num dia de verão, que você quer sair, não sabe como vai estar o tempo depois, e quer ficar mais elegante, joga um blazer mais compridinho, que ele vai ser perfeito pra se você quiser usar uns shortinhos, uma sainha, você vai ficar muito mais preparada, porque eu mesmo, Marcelo, tenho muita dificuldade de me vestir no verão. Eu não gosto muito de mostrar o corpo. tipo, eu gosto assim, né, usar uns shorts e tal, mas eu não gosto daquela coisa muito pelada, então eu sempre procuro peças que eu posso estar mais pelada no verão, mas mesmo assim estar muito elegante e chique. E por isso que o blazer do verão, ele é muito imprescindível, porque você precisa ter pra ficar mais elegante, porque verão, realmente, eu tenho muita dificuldade de usar. Esse blazer é da Lirisart também, ele também foi bem caro, foi mais ou menos igual o outro. E como eu disse, ela tem o céu duas vezes por ano e vale muito a pena vocês irem lá pesquisar, porque realmente a roupa é de muita qualidade, ele tá inteiro, tá muito bonito e eu amo ele demais e esse também eu acho que é um essencial esse guarda-roupa. Meus amores, esse aqui é um luxo só. Por mais que ele seja feminino, ele tem uma pegada muito mais masculina, vocês conseguem ver pela pala, olha como ela é, ele é zero acenturado, ele é bem mais grandão, ele é bem compridão, como eu disse anterior, precisa ter uma coisa mais comprida pra ter mais variedade de looks do que uma curtinha. Quando esse rosa que ele é mais curto, ele me restringe demais nos meus looks. Tenho muito medo de às vezes parecer vulgar, porque como ele é curtinho, acenturado, tem que tomar um pouco de cuidado ao usá-lo, porque na proporção, que eu sempre digo, tem que fazer aquilo, mais larguinho, com o mais soltinho, então esse você pode usar em qualquer look, você jamais vai aparecer vulgar com uma peça dessa, você vai estar elegantérrima, super estilosa, todo mundo vai querer saber da origem desse blazer, que ele é muito lindo, e o marrom tá vindo com tudo. Agora que no Brasil vai começar a dar uma esfriadinha, que não é aquele frio ainda, vale muito a pena investir numa peça dessa, sou apaixonada nesse tons terras e você precisa ter isso. Meus amores, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante, que agora vocês estejam craques pra comprar sim o blazer certo, olha, eu não quero mais receber mensagem falando, ai, socorro, eu comprei o blazer errado, dei aqui uma variedade muito grande de compra de blazer, marcas diferentes, cores diferentes, propostas diferentes, eu espero que agora vocês entendam e esteja tudo mais claro na cabeça de vocês. se vocês gostaram do vídeo, dê um like aí pra mim, se vocês assistiram até aqui o final, né, pra eu estar vendo isso, eu quero agradecer demais, continuem me acompanhando, toda segunda e quinta, às 11 da manhã, tem vídeo novo no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau,